Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. No Big Brother Brasil, Ayrton não está nada satisfeito com o afastamento de Ana Clara, sua filha, e resolveu tirar satisfação com confinada sobre isso. Nesta segunda-feira, 5 de janeiro, Ana Clara estava conversando com uma molde quando Ayrton chegou para chamar a atenção da filha. Você está muito pensativa. Você anda muito agressiva comigo, sabia? Ana Clara não entendeu e Ayrton continuou, fala direito comigo. Pensa o seguinte, esse cara é meu pai, não é nenhum coleguinha. Começa a pensar assim, disparou ele. Sem querer discutir, Ana Clara apenas disse sim e a conversa se encerrou. Sem assunto, Ayrton saiu do local para ir tomar banho. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá.